A prisão preventiva dos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque e Nestor Cerveró, foi mantida pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Eles são investigados na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Quem tem os detalhes sobre a decisão é o repórter André Just. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Érica. Renato Duque foi preso em novembro do ano passado. Ele é ex-diretor de Serviços e Engenharia da Petrobras e foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Inclusive, mesmo depois do início da Operação Lava Jato da Polícia Federal, ele teria transferido dinheiro de contas da Suíça para bancos de outros países. Já a Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da empresa, foi preso em janeiro deste ano, agora, 2015. Ele teria recebido, ele recebeu propina durante o período em que trabalhou na Petrobras e também foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o desembargador convocado, Newton Trisoto, entendeu que nos dois casos a decretação da prisão preventiva é legal. Ele ainda defendeu que a atuação de integrantes de organizações criminosas deve ser interrompida imediatamente, ou seja, eles devem ser presos para garantir a ordem pública. Foram negados, então, os dois pedidos de habeas corpus e os dois, Renato Duque e Nestor Cerveró, vão continuar presos. Érica. Obrigada, André, pelas informações.